E aí pessoal, a construção de um grupo que fracassou, de um grupo perdedor, a responsabilidade e como isso se avalia no contexto, por que chegamos neste estágio? Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, aqui está Ativo, patrocinador deste espaço, Ativo Ultra. Você entra na descrição do vídeo, você tem o WhatsApp e tem também o 0800 para melhorar a sua relação. Então Ativo é a solução, entre e conheça esse produto que ajuda tanta gente. Vamos lá. É chato a gente analisar o tempo, mas é preciso para tentar pelo menos colocar para o contexto gremista por que chegamos nesse momento e por que analisando esse momento a gente vê que o Grêmio gasta muito, tem um grupo deficiente e principalmente como que ele foi construído, a que mãos ele foi construído, quem de certa maneira participou dessa construção do grupo de jogadores. Nós temos muitos deles que são oriundos das categorias de base, como o Breno, o Chapecó, o Wanderson, o próprio Tonhão, que renovou um contrato também relativamente caro, tem o Guilherme Guedes, que não consegue jogar, tem o Juan, que já foi até vendido, tem Darlan, que já está esquecido, o Fernando Henrique, que também está, tem Sarará e Bob, sim, Elias, dessa nova geração, que participaram muito pouco. Tem Ferreira, que é um dos protagonistas do time, Jonathan Robert, Léo Pereira, que já foi até afastado e tem Jean-Pierre ainda da linha de Pepe e de Matheus Henrique. Não é à toa que Pepe e Matheus Henrique foram vendidos e Jean-Pierre foi afastado. Pepe e Matheus Henrique eram os bons da geração. E isso a gente acaba vendo no curso da construção desse grupo. Os bons foram sendo vendidos. A gente fala do Everton antes do Luan, também falamos do Arthur, de outros jogadores. Mas o Grêmio acabou abraçando e permanecendo. E eu nem coloco aqui Elias, eu não coloco de forma nenhuma Wanderson, os goleiros. Eu coloco jogadores que tiveram um tempo relativo aqui, que sequer tiveram propostas pra sair. Como, por exemplo, o Ferreira. Não é à toa. O Grêmio acabou construindo esse grupo, e agora vocês vão ver quando a gente chega nos experientes do grupo, de uma maneira muito, mas muito sem organização e sem contexto. Trabalhando nome a nome, e a gente sabe das responsabilidades. Vamos lá. Vamos lá pra gente tentar entender e avaliar. O grupo de jogadores do Grêmio, que eu tiraria dois desse grupo de forma definitiva. Jeromel e Walter Kahneman. Jeromel foi contratado por Rui Costa ainda. Rui Costa saiu do Grêmio em 16. E Kahneman foi contratado por Alberto Guerra, também no ano de 2016, antes das conquistas do Grêmio. Os dois. Eu posso também colocar Bruno Cortes nessa linha. Ele que foi contratado por Odorico Romã, lá em 2017. Mas Cortes, de lá pra cá, mostrou ser insuficiente, mesmo que tenha participado de forma muito importante lá na Libertadores do ano de 2017. Mas quando a gente começa a avaliar de forma mais forte o tamanho do problema do Grêmio, bom, a gente vê que realmente o Grêmio enfrenta muitas dificuldades e o resultado do campo é, sim, resultado de uma série de ações que não começaram em 2020. Ou melhor, em 2021. Eles têm início há mais tempo. Olha só, nós tivemos uma curiosidade. Aqui você vai ver que não são só os vice-presidentes de futebol que participaram das negociações. Porque no ano de 2020 e no ano de 2021, o Grêmio demorou pra anunciar um vice-presidente de futebol. Paulo Luz em 20 e Marcos Hermann em 21. Então tem muitas contratações aqui, acho até que é o maior número de Romildo e Carlos Amodeu, que eram os homens que estavam cuidando do futebol no período de construção do grupo. tanto em 2020 como em 2021. Claro que a grande maioria desses nomes foram indicações de Renato Portaluppi. E aí eu tiro o Jeromel Kahneman, mas a gente pode incluir o Cortes dentro daquela linha de raciocínio que eu tava fazendo. E aí eu pego nome a nome. Olha que curioso. Rafinha. Quem contratou Rafinha foi Amodeu e Romildo, a pedido de Renato. Diogo Barbosa. Paulo Luz contratou Diogo Barbosa a pedido de Renato. Paulo Miranda é contratação de Odorico Romã ainda. É anterior. Lucas Silva, Claus Câmara é o responsável com Amodeu no contexto. Amodeu e Romildo. Tiago Santos é contratação de Romildo e Amodeu. Vijaçante e Campas já fazem parte desta nova linha. Todos os dois jogadores, junto com Borja, contratados por Marcos Herman, já sem a anuência de Renato. Todos os outros são contratações de Renato, salvo Jeromel e Walter Kahneman. Aí a gente tem Luiz Fernando. Paulo Luz é o homem que contrata a pedido de Renato Portaluppi. Alisson, que é um dos protagonistas e um dos que são criticados pela torcida, ainda é contratação de Odorico Romã também. Há mais tempo. Aí a gente entra em Churim. Churim é Paulo Luz, a pedido de Renato Portaluppi. Douglas Costa é uma contratação de Marcos Herman, mesmo que a construção dela tenha sido feita anterior a Marcos Herman, a pedido de Renato Portaluppi. Aí nós temos Diego Souza, que é ainda daquela linha que é na mesma época de Tiago Neves, que é uma contratação de Romildo Bozã, Carlos Amodeu, com a assinatura de Renato Portaluppi. E por fim, Everton, que foi um negócio conjugado para tentar liberar o Luciano. Veio Everton, a peso de ouro, a pedido de Renato, numa construção, com Paulo Luz no comando. Ou seja, quando a gente analisa esses nomes e essas circunstâncias, a gente vê que toda a construção disso, ela passa por escolhas ruins na hora de liberar os jogadores das vendas, sem o entendimento do que de fato fazia o Grêmio Maior. E a gente pode colocar os treinadores aí, mas essa é uma outra análise. Mas, sobretudo, uma avaliação que não começa no ano de 2021, no mês que define. Nós citamos aqui quatro homens de futebol, fora o Alberto Guerra, lá em 16, que trouxe o Walter Kahneman, como eu disse, e Rui Costa, em 15, que trouxe o 14, que trouxe o Jeromel, porque esses dois são incontestáveis. São ídolos do torcedor e merecem sair fora dessa lista aqui. Salvo isso, nós temos muita gente participando. Então, agora, a gente tentar nomear A ou B, essa é uma construção de longa data, com dificuldades. O Grêmio fez a opção por coadjuvantes, o Grêmio abriu mão dos protagonistas, e os que tentou pra protagonista não eram protagonistas. E aí a gente pode botar o nome do Douglas Costa como principal. Porque quando contratou, o Grêmio pensou, pô, esse é de outro patamar. Eu acreditei, você, torcedor, acreditou. E o Grêmio, por óbvio, acreditou também. Porque o Grêmio, ele é um segmento do nosso sentimento. Muitas dessas contratações aqui, nós aplaudimos na chegada. Agora, a análise da construção do grupo, essa é uma análise que nós não conseguimos fazer. O planejamento pra se chegar a esse momento, de fato, é difícil da gente avaliar. Muito difícil da gente avaliar. Por quê? Porque é preciso estar lá dentro pra entender o tamanho disso. O Grêmio ainda pode escapar e a gente reza pra que isso aconteça. Qualquer momento, abra uma luz, caia uma mágica, e o Grêmio supere esse buraco. Se não superar, nós teremos muitas dificuldades. Mas é preciso analisar um todo pra saber o que aconteceu, como aconteceu, quem são esses jogadores, por que que nós vamos ou não com eles pro ano que vem, se é que vale a gente perder tempo com um grupo que se mostrou tão sem conexão, um grupo que se mostrou tão sem reação, um grupo que se mostrou com uma dificuldade imensa de tentar tirar o Grêmio dessa situação. Eu vejo com muita dificuldade isso hoje, porque eu analiso isso que foi o contexto do Grêmio de 18 pra cá ou de 17 pra cá, que trouxe um grupo muito caro, mimado, porque se a gente pegar, como eu disse no início do vídeo, apenas três desse grupo aqui venceram. E nós temos jogadores, não só os veteranos, mas também das categorias de base, como Tonhão e Jean-Pierre, que ganham muito dinheiro e não entregam nada. E isso é um erro grosseiro de avaliação de todos que, de alguma maneira, participaram dessa construção. O Grêmio vive hoje um dos seus dilemas mais pesados na sua história. Eu só coloquei esse conteúdo aqui pra gente ter uma análise um pouco mais global da construção desse grupo, que não começou ontem. Ela começou há bastante tempo. Acho, inclusive, que muitos desses aqui poderiam ser coadjuvantes se o Grêmio seguisse tendo jogadores com perfil de liderança e protagonismo. Algo que não tem aqui. Quando se tem, por exemplo, a figura do Michael que se mandou embora, não se imagina que o Michael é o melhor jogador do ano de 16. Se sabe que em 16, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, naquele bom time que tinha, tinha Luan voando, tinha Douglas voando, e o próprio Michael, que era um capitão do ponto de vista anímico, era, tecnicamente, não o dono do time. O Grêmio tinha a Grói, o Grêmio tinha uma força muito maior, pois os protagonistas foram indo, e os homens que o Grêmio tentou como protagonista, eu estou citando aqui o Douglas Costa, mas posso citar também o Diego Tardelli, acabaram afundando de uma maneira muito forte, e o Grêmio não conseguiu se reconstruir. A gente reza, e vai seguir rezando para que o Grêmio saia dessa situação. Mas eu precisava vir aqui e colocar, e depois ainda temos conteúdos, e muitos conteúdos para a gente tentar fazer, dentro deste espaço, que é um papo de gremista para gremista, o melhor diagnóstico possível do momento do Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.